Chegamos em São Miguel do Gostoso e França ainda estava com dores e nos indicaram um fisioterapeuta foi tira e queda bom gente fiquei nova espero que dure por muito tempo e a princípio algo simples realmente e quem veio aqui e me ajudou foi o Dr. G. Lutson, ele usa um nome diferente e eu convidei ele para explicar um pouquinho qual era o meu problema até mesmo porque às vezes tem mais alguém aí que segue a gente que sente dores similares e não sabe quem ocorrer ou o que fazer então Bom dia pessoal ela teve simplesmente uma tensão muscular mais especificamente um músculo chamado Pessoas o músculo Pessoas ele está ali protegendo a parede anterior da coluna lombar e devido passar muito tempo sentada no carro dirigindo né fazendo as suas viagens você está criando pequenos encurtamentos nesse músculo que projeta sua lombar ainda mais anteriormente Sim A isso tanto você pode sentir dores na lombar irradiada por pinçamentos posterior da coluna a nível de ciata como você pode também sentir dores no próprio ventre muscular Que aí você sente essa dor irradiada nessa parede anterior que desce ali por linha de ovário de bexiga e você pode até mesmo ficar apreensivo pensando que isso pode ser um problema de origem visceral quando é simplesmente uma tensãozinha muscular Graças a Deus que é só isso né gente Com certeza Muito obrigada Nada foi um prazer O doutor fica aqui em São Miguel gostoso mas às vezes tem alguém aí do Rio Grande do Norte ou até mesmo aqui do Ceará consegue o atendimento aqui com ele Com certeza Eu vou deixar na descrição o pessoal o contato deles tá Valeu galera Tchau O dia seguinte amanheceu com chuva e uma visita muito especial Em todos os nossos acampamentos sempre temos uma cão de guarda Logo o sol abriu e pudemos conhecer a praia Estão escutando esse barulho né Hoje o dia já vai começar com a aventura Aqui é a praia do Maceió tá Beleza Eu vou dar uma voltinha pra lá Vamos Boaいてu Boa taka Boa 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 Tchau. Sempre tem uma laminha, hein? Chegamos na praia de Tourinhos, onde passaríamos o dia. Olha que romântico, gente! É muito bom, né? A gente tá aqui curtindo uma praia. Cuida da Laila, amor. E olha isso aqui, gente. Olha os macaquinhos ali. Olha ali. Olha ali, ó. Olha esses bebezinhos, gente. Olha ali. Como ele tem um pico útil. Tem vontade de desvontar a gente. Tem vontade de desvontar a gente. Não, não. Pode falar aqui? R$177,00. No outro, R$6,00. R$139,00. Nossa! Tá caro, Du. Gente, vocês têm noção do que é esse bolinho aqui? Esse é o de queijo ou o de carne? Esse é o de queijo. De queijo. Um bolinho de macaxeira de queijo. Olha ali o Du puxando o queijo. Muito bom, né? Muito bom, né, Dani? Nossa, esse aqui é o meu preferido. Não sei, o de carne não provei ainda, mas o de queijo, bicho. Olha isso. A gente tá falando de quem já experimentou o mundo. O de carne tá bom também. O clima não estava dos melhores. Mesmo assim, a praia é uma delícia. E aí, Du? Vá pra perto. Olha o cara. Isso aqui é meu ventinho. Obrigada por me proteger, amor. O vento estava bem tranquilo. É a Laila e o burrinho feliz. Gostou do passeio, Laila? Gostou? Não, não. O que é isso? Quem quer com a mãe? E pra praia dá fome, né? Tá com fome, meu amor E não era só a Laila que estava com fome, não Não, não, nunca falou que você é o comilhão Você é o raspa-trilha Agora hoje o raspa-trilha é o Vinicius Não, tu come muito mais que eu Não tem como competir Bom dia, gente Tudo bem com vocês? Começando aqui um domingo Em São Miguel do Gostoso E a gente está hospedado aqui na casa da Áurea E do Marcos Que são os tios do Vini e da Dani Do Provando o Mundo, né? Gente, a pousada está bem perto do centrinho Ali de São Miguel do Gostoso Dá pra ir a pé, né? E também fica aqui na quadra do mar Tá? Então, super fácil o acesso E os quartos têm vista pro mar também Aqui, ó Pousada Elo Bom dia Tudo bem E a tapioca é feita na hora Olha ali, ó Repara nessa tapioca O queijo, ó Aqui por fora Queijo coalho Capricho, né? Detalhes Esse pãozinho de queijo Queijo aqui, gente Vem O queijo lá de Minas mesmo Servido aqui na pousada Vamos ver se é bom Olha Olha, comendo Pão de queijo mineiro No Nordeste Só que na pousada É Elo mesmo Ó, gente Tô aqui em cima Num quarto No último quarto Aqui da pousada Mas vários quartos por aqui Tem a vista pro mar E olha Que pertíssimo da praia Você consegue sentir O ventinho do mar aqui chegando É uma delícia Passando mal De tanto que eu comi Comida boa demais Tudo feito com carinho Com amor Preparado Pelas meninas ali Da pousada Sabe Encantador o lugar E eu acho que vem Novidades por aí Eu de vocês Já segui a eles Lá no Instagram Elo pousada Porque eu acho que Vem coisa boa por aí Vem coisa nova Além de tudo Que eles já tem No final da tarde Vamos para a casa Do tio grego Onde iria rolar Um rodízio de pizza Onde iria rolar Onde iria rolar Não tem Aí o meu Onde iria rolar A abobrinha Mas não tinha Onde iria rolar A abobrinha Pode ir lá Pode ir comer A abobrinha Ô não Hoje ele me deu Uma abobrinha Que a gente Não tem A abobrinha Fim de gelaté E a abobrinha Amor No Tá Com 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 Olha, a gente fez pizza com 16 pessoas Só num forno daqueles dobráveis lá do... Da cólera? Da cólera Claro, e sim, tinha que ganhar um prêmio Isso, foi suado, então vamos sair a outra para o lugar Vocês tem uma forma que cabe dele? Uhum Vem fabricado Vai dar certo Caraca, que impressionante É muito franco Né, Du? Comendo a pizza do Vini, a melhor pizza da vida, né amor? Sem exageros, tá? 15º pedaço para eu ter certeza, né Du? Fala a verdade Eu tenho que provar bastante vezes Para saber se realmente é boa E esse foi o ritmo da semana que passamos em São Miguel do Gostoso E no próximo episódio vai ter mergulho nos parrachos de Maracajaú Até lá